Mais uma que eu gosto demais. Assim, eu me feri, me machuquei, jurei, não mais me dá como eu me dei, mas não sou capaz de controlar meu próprio coração. E outra paixão eu vou procurar, pois a esperança voltou a me dominar. Quem será? Quem será? A metade que irá me completar. Mas eu vou procurar, pois a esperança voltou a me dominar. Quem será?